Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O Instituto Rio Grandense do Arroz está desenvolvendo no Estado o Projeto 10+, uma iniciativa que integrará produtores, técnicos e extensionistas. O objetivo é que em até três anos as lavouras passem a ter rendimento médio de 8.500 quilos por hectare. A estimativa do Instituto é que o arroz no Estado rendesse cerca de 4.894 quilos por hectare em 2003, passando a mais de 7.000 quilos em 2015. O engenheiro agrônomo do IRGA, Rudinelli Carvalho, falou sobre o projeto e o desenvolvimento na região de Tapes. Foi de grande valia e de muita importância os produtores estarem vendo no campo, na própria lavoura, o que foi feito e qual é o êxito daquele cultivo. O que foi feito, o que foi manejado naquela lavoura, para que aquela lavoura estivesse naquela condição que se encontra. Então essas informações são de grande valia, grande importância. Temos o apoio do consultor do IRGA, Luciano Carmona, engenheiro agrônomo. Essa é uma ferramenta que o IRGA preconiza para os próximos três anos ou quatro anos de transferência de tecnologia, que é ver no campo o que realmente foi feito e a tecnologia se transfere de produtor a produtor. Não é um profissional do IRGA ou uma empresa privada ou qualquer outra empresa que vai lá e mostra a tecnologia. Quem fala e quem transfere a tecnologia é o produtor. O produtor aprende muito quando ele aprende na cerca com o vizinho. Ou seja, ele aprende na transferência quando é produtor a produtor. É ele conversando com ele mesmo. Então por isso que eu digo que nos nossos roteiros técnicos, muitas vezes, não é só o técnico que fala. Ele vai aprender, ele vai manejar diferentes suas áreas ou partir para o manejo diferenciado. A partir do momento que ele conversar com um vizinho dele, um amigo dele, um cara que também está na atividade, um produtor rural, que vai trocar essa ideia, trocar essa informação para que melhore seus cultivos. E a ideia com esse projeto 10+, com a introdução da variedade IRGA 424 RI, é termos uma produção em três anos, uma produção média do estado, em torno de 8.500 kg por hectare. Isso é um grande avanço na nossa lavoura de arroz, nas tecnologias que estamos envolvendo como instituição. Então estamos levando para o produtor. O IRGA passa a entrar em campo na linha do produtor, na linha da lavoura, onde o produtor precisa que sejam feitos os manejos necessários para que se cultive e se colha muito bem.